33 municípios de 12 estados vão receber recursos para oferecer quase 1.500 novas vagas para educação infantil. As verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, somam mais de 2 milhões e 400 mil reais e vão beneficiar municípios nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. A lista com os municípios está no Diário Oficial da União.